Fala pessoal, tudo jóia com vocês? Hoje eu tô aqui pra trazer a novidade do Lumion 10. Hoje é dia 1º de outubro de 2019 e o Lumion acabou de postar o vídeo dizendo que o Lumion 10 está chegando. Esse aqui não é o trailer final, né? Aquele trailer com todos os recursos. É apenas mesmo pra mostrar que o Lumion 10 tá chegando e ele tá muito legal. Vou dar play aqui pra gente poder analisar. Olha muito a qualidade dessa vegetação, principalmente deste lado aqui. Olha aqui a qualidade do tronco, olha a qualidade das folhas. Eu achei incrível, incrível mesmo. Olha aqui, tá muito bom. Olha aqui a iluminação. Então aqui, o Lumion 10 está chegando e eu já por curiosidade fui ver também pra atualizar esse Lumion. Eu tenho o Lumion 8.5 Pro comprado e pra mim, atualizado o 8.5 Pro pro Lumion 10 Pro vai me custar, com a cotação do dólar atual, R$ 6.788, beleza? Por enquanto, se você ou qualquer pessoa comprar agora, vai receber o Lumion 9.5 até o Lumion 10 estar realmente disponível. Quando o Lumion 10 for realmente disponível, eles vão disponibilizar um novo trailer, um novo vídeo com mais materiais sobre o que mudou nessa nova versão. Pra mim, é um programa que vale super a pena fazer esse investimento e a título de curiosidade, R$ 6.800, praticamente R$ 1.632. Nesse momento, em outubro, o dólar está lá nas alturas, está muito alto, mas é aquela questão, né? Pra questão, pro nosso escritório, pro nosso trabalho, pra gente apresentar assim pros nossos clientes, é outro nível de apresentação. Se você tiver condições, vale a pena o investimento. Então, fique ligado que em breve teremos mais novidades sobre o Lumion 10. Um abraço e até mais. Um abraço e até mais.